Já está valendo uma regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar que garante aos funcionários aposentados ou demitidos sem justa causa o direito a ficar no plano de saúde mesmo depois de deixar a empresa. O custo é pago pelo trabalhador. Edilene não vê a hora de voltar ao mercado de trabalho e poder contar com assistência médica. Por enquanto ela não pode pagar mesmo tendo direito ao plano da antiga empresa. Se for aumentar o valor não interessa, porque a pessoa desempregada de onde vai tirar dinheiro para pagar o plano de saúde? Não tem como. Pelo menos ter o direito de manter já é alguma coisa. Correto, já é válido. Em vigor a partir desse mês uma resolução da Agência Nacional de Saúde garante ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manter o plano de saúde. Os mais beneficiados pela nova medida da ANS são os aposentados, que agora podem permanecer com o plano de saúde por tempo indeterminado, desde que tenham contribuído por pelo menos 10 anos. Quem contribuiu menos tempo que isso tem direito a um ano de benefício para cada ano de contribuição. Os dispensados sem justa causa podem permanecer de seis meses a dois anos. As demais regras seguem valendo. As mensalidades são pagas pelo trabalhador desempregado. Aposentados e demitidos têm direito ao mesmo plano ativo ou a uma contratação exclusiva. Todos os benefícios valem também para os dependentes existentes durante o contrato de trabalho. Em todos esses casos, o consumidor pode mudar de plano livre de carência. O consumidor continua a ter os mesmos direitos de quando você tem um plano individual em que você pode fazer a chamada portabilidade, desde que já cumpridas as carências anteriores. Então não vai haver necessidade de uma nova carência ser cumprida se você fizer a portabilidade após a aposentadoria ou a demissão.